Então, vamos lá. Nós temos aqui dois objetos e três camadas. Essa primeira camada era a camada do fundo, que eu renomeei de quadrado para criar o quadrado nela, mas como é uma forma, vocês viram que ele cria em uma camada específica. Então, eu vou renomear ela de novo, dando um duplo clique sobre o nome dela. Ah, por que ele não abriu uma janela aqui para me renomear como foi no início? Isso só acontece quando ela é plano de fundo. Se ela não é mais plano de fundo, ele não abre aquela janela. Eu renomeei o direto aqui. Então, eu vou colocar aqui fundo, somente como uma camada de fundo. Aqui em retângulo 1, eu vou dar um duplo clique e vou renomear para retângulo. Pronto. E aqui em elipse 1, eu vou dar um duplo clique e renomear para círculo. Perfeito. Agora, vamos lá. Eu vou deixar selecionada a minha camada do círculo. E vamos supor que eu não tenha gostado da cor desse círculo e queira fazer uma edição, uma alteração. A primeira coisa que você precisa fazer para editar um objeto é selecionar a camada onde ele está. Então, eu jamais vou conseguir editar esse círculo estando selecionado uma outra camada que não seja ele. Guardem essa informação. Para me editar, aí eu vou utilizar uma outra ferramenta aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta lata de tinta. Onde está essa ferramenta lata de tinta? Ela fica do mesmo conjunto da ferramenta do degradê, que aplica uma gradação, um gradiente nos objetos. Vocês vão ver isso mais para frente dentro dos projetos gráficos. Vem com o botão direito sobre essa ferramenta degradê que você vai encontrar lá a ferramenta lata de tinta. Então, o botão direito sobre ela, geralmente vai estar mostrando essa ferramenta aqui onde eu estou passando o mouse. Botão direito e seleciona lata de tinta. Ok. Cuidado para não ficar clicando aqui. Então, eu só seleciono a ferramenta. Se você nunca trabalhou com essa ferramenta, nunca trabalhou com Photoshop, tenha calma. Selecionou a ferramenta, você vem aqui no painel de cor. Eu tenho duas. Uma cor embaixo, que é a cor do plano de fundo. E a cor de cima, que é a cor em que eu vou alterar para poder utilizar na ferramenta. Então, eu vou clicar sobre essa cor de cima, que por padrão está preto. Começa com essa cor e vou escolher uma cor qualquer. Aqui eu posso selecionar a intensidade da cor. Se eu quero mais claro, mais escuro. E aqui a tonalidade dela. Então, você clica, segura e arrasta aqui. Você seleciona a tonalidade. Vamos colocar, por exemplo, ele é azul escuro. Então, eu selecionei aqui no azul e aqui eu coloco escuro. Pronto. Vou clicar em OK. Uma vez que eu já configurei. Perceba que aqui mudou ela. E quando eu clicar com a lata de tinta sobre o objeto, ele tem que mudar a cor. Ah, mas eu estou vendo um problema aqui. Ele está mostrando esse sinal de proibido. Como se eu não pudesse fazer isso. E não posso. Porque toda camada de forma, isso é dado somente para as formas, elas vêm predefinidas como camada rasterizada. Então, você criou ela ali por padrão. Enquanto você não rasteriza ela, ele não deixa você editar. Então, toda vez que você criar uma forma e ela estiver com esse quadradinho menor aqui, isso significa que aquela camada não foi rasterizada. Ou seja, ainda ela não pode sofrer modificação de edição. Para que você possa editar, tem duas formas. Ou eu posso clicar aqui em cima uma vez. E ele vai me perguntar se eu quero rasterizar ela antes de editar e eu dou OK. Ou eu venho com o botão direito sobre o nome da camada e seleciono a opção rasterizar camada. Eu, quando eu crio um objeto de forma, embora isso aqui não seja tão comum, nem em alguns projetos gráficos, vocês vão precisar. Mas não é tão comum para a parte de edição dentro do Photoshop, não. Eu sempre já crio e já rasterizo ela. Percebam que agora, como ela é rasterizada, ela não tem mais aquele quadrado como a do retângulo. Então, se eu pegar a ferramenta lata de tinta, selecionar uma cor e agora clicar sobre ela, eu já tenho a cor dela alterada. Perfeito. Ah, mas eu queria também alterar a cor desse retângulo. Então, eu vou selecionar aqui uma outra cor. Vamos colocar, por exemplo, vermelho. E o que a maioria dos alunos fazem é isso aqui. Ele vai selecionar a cor e já vai clicar em cima do retângulo. E olha o que vai acontecer. Ele vai preencher o fundo do círculo, da camada círculo de vermelho. Porque ele nem sabe. Aí eu quero desfazer. Se eu quero desfazer, Ctrl Alt Z. Ou utilizo a paleta de história como eu mostrei. Desfiz. Ok. Toda vez que você fez um procedimento e não é aquilo, não quer, desfaça. Toda vez que eu quero editar uma camada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar nela. Então, eu nunca vou conseguir mexer nesse retângulo se eu não selecionar a camada onde ele está. Então, a primeira coisa é selecionar. Ah, ele não deixa aqui. Eu preciso rasterizar. Então, eu posso vir com o botão direito, rasterizar. Ou posso clicar em cima dela com uma das ferramentas de edição. E ele vai perguntar se eu quero rasterizar. Quero. Ok. Perfeito. Ela está rasterizada. Esse tipo de rasterização é um pouco diferente. Ele cria uma máscara de valor ali. Depois a gente vai ver mais sobre máscara. Então, se você não quiser esse tipo, ele vai deixar você editar também. Olha lá. Perfeito. Vou dar um Ctrl Alt Z para tirar a última edição que foi a cor. Ctrl Alt Z para tirar a rasterização. E eu vou fazer dessa forma aqui. Botão direito, rasterizar a camada. Porque, por enquanto, eu não quero máscara. Não quero entrar em detalhes nisso. E, estando na camada, ela estando rasterizada, eu consigo, então, editar. Perfeito. Não vai adiantar eu tentar editar o círculo estando selecionada a camada de retângulo e nem vice-versa.